Olá, povo de Deus, sábado da 22ª semana do Tempo Comum, 7 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 4, de 6 a 15, Lucas 6, de 1 a 5. Durante toda a semana, estamos refletindo sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Coríntios. Por diversas vezes, Paulo teve de enfrentar problemas de divisão dentro da comunidade. A causa, muitas vezes, era a formação de grupos em torno a uma liderança. E uma delas era Apolo. Ele era judeu de Alexandria, que aderira à nova fé e, em Éfeso, fora definitivamente convertido ao Cristo por Áquila e Priscila. E por eles, munido de cartas de recomendação, quando partiu para Coríntios. Era um eloquente pregador, versado nas escrituras e que, em Coríntios, foi de grande ajuda para a comunidade, particularmente nas controvérsias com os judeus. Porém, ele não favorecia a formação de grupos em torno do seu nome. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, Apolo já estava em Éfeso junto do apóstolo e se recusava a voltar a Coríntio, ainda que Paulo exortasse a fazê-lo, para não reforçar os grupos que diziam ser seus seguidores. No texto de hoje, com certa ironia, Paulo contrapõe sua situação de apóstolo às vanglórias dos membros da comunidade, que se julgavam acima dos outros. Por isso, Paulo diz, Quem te faz superior aos outros? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Já estáis saciados, já sois ricos. Sem nós, já vos tornastes reis. De fato, parece-me que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, no último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Por que nos tornamos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os homens? Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes, vós honrados e nós desprezados. E ainda Paulo revela a situação que vivem os apóstolos de maneira dramática, dizendo, Até este momento, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados. Andamos errantes. E cansamos-nos a trabalhar com as nossas próprias mãos. E Paulo parte dessa situação para ensinar aos cristãos de Corinto, qual deve ser o comportamento verdadeiramente cristão, sem o espírito de vingança. Diz ele, amaldiçoados, abençoamos. Perseguidos, aguentamos. Caluniados, consolamos. Tornamos-nos até ao presente como o lixo do mundo e a escória do universo. Não escreve estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como a meus filhos muito queridos. E conclui-se gabando de ser o pai fundador da comunidade. Assim, na verdade, ainda que tivesses dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, porque fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo evangelho. Lucas 6, de 1 a 5, no sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus era judeu e viveu num mundo de forte judaísmo. Sabendo que um texto só é mais fielmente entendido dentro do seu contexto, precisamos entender o que significava a lei do sábado aos contemporâneos de Jesus. Benjamim Gross, falecido no ano passado, foi o último dos grandes mestres judeus da contemporaneidade. Comentando sobre sua contribuição à reflexão da importância do sábado para o judaísmo, o escritor Máximo Giuliani afirma, Ninguém pode dizer que conhece o judaísmo se realmente não entendeu o que é o sábado judaico, e ninguém pode dizer que o entendeu se não viveu, pelo menos uma vez, o espírito e as normas do Shabá. É o segredo evidente da vida judaica mais autêntica, mais precisamente porque ele está diante dos olhos de todos e porque não é possível ler as escrituras sem se deparar continuamente com a santificação do sábado, que é explicitamente um dos dez mandamentos. Esse preceito também é um dos mais ignorados, para não dizer o mais incompreendido. O nascimento da sociedade judaica na época do êxodo do Egito representa no plano da história aquilo que o Shabá representa no plano da natureza, um traço da transcendência inserido no universo para testemunhar a origem, ou seja, o Criador. O Shabá e Israel são consubstanciais. Nesse dia faz-se memória conjunta de dois eventos distintos, mas paralelos, um natural e universal e um histórico e particular. Inseparáveis na economia do relato bíblico, a criação do mundo e a saída de Israel do Egito, duas memórias que convergem no único dia que Deus quis santo, isto é, que separou dos outros, elevando-o a memorial vivo. O preceito de santificar esse dia está na lista dos deveres para com Deus, que simbolicamente se encontra na primeira das duas tábuas dos mandamentos. Mas isso não significa que ele não encerre alguns deveres, para com o próximo, ou não veicule uma mensagem social e política. É útil também saber que o ensinamento de Jesus sobre o sábado, que foi feito para o homem e não o homem para o sábado, era uma ideia difundida por todo o judaísmo farisaico dos primeiros séculos. Ele se encontra com explicação anexa no Talmud, que é dedicado ao sábado dos sábados, ou seja, ao dia de Kipur, perdão, a voz homens foi dada o Shabbat. Isso significa que há situações em que se deve observar o Shabbat e situações em que se pode profaná-lo ao não o observar, se isso for exigido pela salvaguarda da vida. Então, quando Jesus, no texto de hoje, afirma que o filho do homem é senhor também do sábado, ele tinha consciência de que estava tocando em algo central da fé de Israel, mas o fazia para ressaltar o valor da vida acima de tudo, inclusive acima da religião e da lei. O sistema capitalista, porém, não respeita absolutamente nada desse simbolismo magnífico de defesa da vida acima de tudo. Para lucrar e explorar, não há mais dia e hora. Qualquer ocasião serve para reduzir as pessoas em objetos, em máquinas de produção de riqueza. Lembremos-nos, pois, de Jesus, senhor do sábado, e defendamos o sagrado direito do descanso de todos os operários e operárias. Um beijo no seu coração.